Música Senhoras e senhores, estamos de volta para a segunda parte do programa Street Vibes. Eu sou o Nuno Abdul e é um prazer imenso estar aqui em sua casa, na sua tela, a trazer-lhe muita novidade. Acima de tudo, muita boa vibe, porque isto é o que marca o programa Street Vibes. O nosso bate-papo com o Tio Bullet continua, o nosso bate-papo com o DJ Angel continua e, portanto, não troca o canal. Mas também é importante não esquecer que dia 31 de agosto, em Maputo, vai acontecer algo histórico. SSP estarão cá a comemorar 28 anos de carreira. Paul G, Big Nelo, Cody, Jeff Brown vão abrilhantar-nos com aquelas músicas que marcaram uma geração nos anos 90. Não troquem de canal, isto é o Street Vibes. Vamos lá para a segunda parte. Com a minha família, com a minha família, todos que estão ligados aqui ao Gloom Channel. Mandar aquele abraço do SSP, caloroso. Em relação à pergunta, qual é a maior recordação do tempo do SSP? Anos 90, são tantas recordações que é complicado agora especificar aqui, muitas. Tivemos um concerto, depois saímos dessa província e tínhamos que ir para Nampula. Só que já não havia voo, tínhamos que ir de autocarro. E a caminhão de Nampula, passámos uma estrada, havia um desvio na altura. Aquele ano de 90, deve ter sido em 98, tipo, há 20 anos atrás. Quando chegávamos nesses 100km lá, o autocarro, nós íamos a Varioa. O taxi já estava cheio, mas nós dissemos, mas pá, aqui não tem como. O público já está à espera, Nampula, se nós não fomos, o pessoal vai, ah, a gente vai querer nos matar. Lá voltámos, tipo, nesse autocarro com galinhas e etc. E chegámos no concerto nesse dia, chegámos no hotel rápido, cantámos. Foi um dos melhores shows que fizemos na altura. Foi duro, foi duro, mas valeu, 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 foi uma experiência única. Em relação ao primeiro palco que pisamos, eu não tenho bem a certeza, mas deve ter sido, foi em Maputo de certeza, não é? Não me recordo, mas depois eu vou perguntar ao Kud e Jeff Apollos, e um deles deve se recordar. Mas eu acho que desde o início, nós a primeira vez fomos para Moçambique, deve ter sido em 97. Depois voltámos em 98 para receber o nosso primeiro disco de prata, na altura pela V-Disco. E depois começou uma, nós estávamos, é pá, de 97 a 2000, durante 4, 5 anos, não estávamos constantemente em Moçambique, não é? Então, sempre foi segunda casa, depois de Angola, sempre foi Moçambique. Depois, claro, tínhamos dividido às vezes com Portugal, mas estávamos sempre, 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 sempre. Tivemos em sítios muito especiais, tipo, muito especiais mesmo. Tivemos um concerto da Beira, pá, com o público que estava tão eufórico, subiu pouco palco, os polícias não conseguiam tirar o público. É pá, foram coisas únicas, né? O SSP era uma espécie de símbolo dentro da lusofonia, tipo. E esse concerto, acima de tudo, esse concerto dia 31, 31 de agosto, agora, 2019, será o relembrar, o viajar, o viajar no tempo, né? Recordar momentos únicos. Uma geração, que hoje tem 40 e tal, 50, pontos, e, é pá, é que... Há tempos que já não voltam, mas as memórias vão ficar para sempre. Em relação à pergunta, pronto, a música favorita, eu acho que desde o primeiro álbum, o 99% Amor, ou Odisseia, ou Alfa, e o Amor e Ode, eu acho que todos eles são muito diferentes uns dos outros, e tem músicas que tocam qualquer um dos elementos de maneira diferente. Então, eu acho que escolher só uma música é extremamente complicado. Acho que de cada álbum tem sempre seis, sete músicas que eu mais gosto, claro, né? Depois há outras que o fulano mais gosta, porque sempre foi composições divididas pelos quatro. Mas eu acredito que... Que, pá, que a gente goste da boa parte de quase todas as músicas, porque depois acabaram de fazer parte da biografia da nossa vida. Tipo, nós vivíamos, dormíamos, acordávamos, respirávamos SSP. Então, eu acho que o público de Moçambique deve esperar esse concerto, realmente é um espetáculo único, será um concerto único para o Maputo. Dizer realmente, a gente está a receber muitas mensagens das outras províncias, que dizem tipo, Moçambique não é só Maputo, vocês devem ouvir, recordações, hoje muito deles. Tem família, tem filhos, gostariam realmente de mostrar, usar SSP, esse é o grupo que o pai ouvia naquele tempo, esse é o grupo que dá música até que era, ou qualquer um, a Márcia ser amado, o pai dedicou a mãe. Então, há muita gente, a gente está a receber muitas mensagens, muita gente vai vir de Nampula, da Beira, de Mania, etc. Que vai para Maputo, para ver esse concerto. Mas nós depois vamos tentar ver no momento certo, não digo para esse ano, mas próximo ano, pelo menos para fazer Beira, Nampula, etc. Mas agradecer aí a toda a gente, agradecer aí o meu mano, o Faisal Antônio, pelo apoio, por ter entrado nessa aventura conosco. Também fica mais fácil, né? Ser o Faisal, porque também é fã do SSP, e é temporário, então as coisas funcionam melhor. Então, o que vamos realmente dizer, já aparecem em massa, vamos fazer desse som, um som único. Agradecer a todas as participações, todos os artistas moçambicanos que lá estarão, vários artistas da nossa geração, e artistas que vão fazendo hip-hop da New School. Mas eu penso que isso vai ser uma festa única, única, única. Vai ter mais de 15 artistas moçambicanos, alguns do nosso tempo, outros já não. A gente está a tentar convidar aí algumas outras surpresas, também para fazerem parte desse concerto. Esperamos realmente convencer aí alguns, mas a gente tem uma ligação muito, muito forte com o Moçambique. Então, essa SP vai estar aí em peso, e vamos realmente vibrar, chorar, viajar no tempo, num momento que espero que fique para a história, né? Aquele abraço, aquele abraço a todos os telespectadores, então aí, do Gloom Channel. Obrigado aí, Fazal António, obrigado aí, Geração, Douro, e a todo o pessoal, Mosaic, Produções, Gás, vamos embora! O conceituado grupo de hip-hop, Double Boys, irá gravar mais um videoclipe durante este final de semana. O grupo, que recentemente anunciou seu regresso após longa pausa, está empenhado em agradar os seus fãs. É de recordar que os Double Boys farão parte do grande show de comemoração dos 28 anos de carreira do lendário grupo angolano SSP, que terá lugar no Campo do Machacan, no dia 31 de agosto. O Baca não para! O músico moçambicano que este ano lançou o álbum Sunangai 2, já vendeu mais de 2 mil exemplares do mesmo. É de lembrar que o músico faz as vendas pessoalmente, o que mostra mais ainda a sua proximidade com os fãs. A turma do Exagero Music está em alta. Novos vídeos, novas músicas e muita qualidade da mistura. Jack Z lançou ontem o videoclipe da música Não Me Liga, um som tropical que promete ser presença assídua nas pistas de dança. E tem mais! Hoje o projeto 10 Mandamentos, constituído por Daigo Boy e Bander, lançou o videoclipe da música Problema, com participação especial de Case e C-Air Boy. Eu juro, eu juro, eu juro que isso me apropriou. E não param por aí! Segunda-feira tem vídeo novo de Daigo Boy. Chibaba é o próximo trabalho do artista. Eu juro, eu juro, eu juro que isso me apropriou. Aqui, se não estás atento, ficas para trás. Ok, pessoal, estamos de volta então para o nosso programa Street Vibes, para mais uma edição e agora para bater papo aqui com um dos grandes produtores da música moçambicana e não só, DJ Angel. Não! Afro-magazão! E aí? Não, 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 não. Mais uma vez, DJ Angel na casa, produtor e compositores. E aí? E aí? Não fazia nada. Incrível, porque ele falou tudo menos DJ. Por que que tu és DJ? Simples, porque antes eu era DJ nos bairros. Ok. Foi lá onde tu começou, foi no Brasileiro. Só que depois tive que aventurar. Então tu és um DJ, tipo DJ Ardyns, DJ Dabo. É, esses que são DJs, mas nunca... Eu vou falar de mim, né? Tu não poste DJ realmente. DJ, exatamente. Ok. Lá no bairro, mas depois tive que... Hoje em dia, se eu te puser em frente a uma mesa de misturas e te der 15 minutos, tu consegues fazer uma boa sequência de misturas sem errar? Ah, por causa de raios, cara. É uma paragem, né, amor? Alright. E o que mais te marcou nestes anos todos do Estúdio 1, que tu dizes? Eu não me vou esquecer daquele dia em que tivemos aquela captação com este artista. De certeza que devem ser por aí muitos. Não me vou esquecer da minha ideia. Isso ficou nosso segredinho. Uma captação assim que te tenha marcado. Tudo é positiva, não é? Não gostava de falar muito de coisas negativas. Esta é aquela parte que as pessoas... Eu costumo deixar os meus convidados um pouquinho aqui às vezes. Preferias ser bailarino da Melancia ou bailarino de uma bermuda? Não tens mais uma opção. Se só tivessem estas duas. Uma bermuda? Por quê? Porque uma bermuda é uma pessoa criativa e... Também é muito amigo. Entendi. Então eu me senti muito à vontade lá como bailarino. Não, é que eu adoro o teu trabalho. Tu sabes mais do que ninguém. Ganhamos um prêmio com trabalho feito aqui. Não é um prêmio qualquer. Melhor álbum do ano. Atenção. Posso dizer que 90% produzido doendo. Está fixo. Está fixo. Nós não vamos tomar muito mais do teu tempo. Está cheio de trabalho. Então queremos antes de mais nada te agradecer por ter cedido... Alguns minutos da tua tão preenchida agenda para receber o Street Vibes. O cheirinho da nova música... Ai! Da Marlene. Muito e poder. Ai! A Carol do Bar-Lar também é um par. Nada? Ai! Todos, todas. é mal também alright então fiz pessoal muito obrigado este foi aquele papo bem esperto com o DJ Angel um dos melhores produtores da Moçambique mas já sabem nós vamos fazer este tipo de matérias várias vezes muito à vontade muito na boa espero que vocês tenham gostado isto é o Street Vibes eu sou o Nuno Abdul 10-0 o Street Vibes abriu um espaço em que os nossos telespectadores e internautas podem partilhar as suas fotos com os famosos logo na primeira semana uma chuva de fotos teríamos de ficar o programa todo para mostrar todas as fotos que recebemos mas como não é possível selecionamos algumas o Irfan e a Ruth aproveitaram a passagem de 20 Fingers por Climane e não o deixaram escapar o Anuário Violinculus esteve na venda da EP do Hernani da Silva e ao lado de um dos seus artistas favoritos pousou para a foto Mark Exodus passou por Nampula e esteve muito próximo dos seus fãs do Norte o Beto Laís não perdeu a oportunidade e o resto já sabem já o Baye Abdoulaye tirou uma foto ao lado do jogador internacional moçambicano Dominguês com as mesmas sapatilhas e tudo este deve ser fã de verdade já o Elton Ali pousou ao lado do prodígio rapper angolano membro da Força Suprema a todos estes nossos telespectadores e internautas vai um forte abraço do Street Vibes quem não passou esta semana quem sabe para a próxima voltando àquela parte eu vou-te fazer uma pergunta e quero que tu respondas como T-Bullet a dar a sua opinião sincera T-Bullet sim ok eu vou-me-te fazer essa pergunta mas ok dizes uma coisa eu estou a precisar de um baterista novo para a minha banda conheces a banda Ankur conheço sim eu estou a precisar de um baterista novo para a minha banda tu achas que serias capaz de ocupar essa posição é que temos que ir ao festival na Noruega olha primeiro tu tinhas que fazer um panque que nem do Nuno Abdul já compraste pente na tua vida olha eu quero T-Bullet olha T-Bullet engrenou nesta área de comédia então T-Bullet para estar fresco para estar ali com este laptop que está aí estar com dreads afinados eu vou dizer de moed Faste-enda da comédia MCD20 show casamento quando você se embaraca no show você está representando o show então contacte E aí pá, esteja na minha página do Instagram. Está tudo a passar aqui. Está tudo a passar aqui embaixo. Você usa plasma? Não passa naquele TV ali. Curcunda. Easy people, chame mais, ajude lá. Bullet, muito obrigado por ter já aceito vir ensaiar aqui com a banda Ankuvo. Dizer a malta também, sigam a página do tio Bullet, porque ele tem estado em Climana a fazer muita coisa boa, ok? Para quem quiser ficar disposto logo de manhã, entra logo no Insta e vai ver uma cena muito nice, ok? Também pode entrar no Facebook. Facebook é de borla agora, não é? Pessoal, até já. Tamo junto. Tá! Ok, senhoras e senhores. Espero que realmente tenham gostado do nosso programa desta sexta-feira. Foi mais uma edição do programa Street Vibe. Estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar. E eu quero agradecer desde já a todo o pessoal que ficou ligadinho durante estes 30 minutos aqui no Gloom Channel. Próxima semana estaremos de volta ao mesmo dia, ao mesmo horário, aqui no Gloom Channel. E, portanto, o nosso encontro está marcado. Não se esqueçam, sexta-feira eu volto a entrar em tua casa. Eu sou o Bruno Abdul. Isto é 10-0. Este é o Street Vibe. Gloom Channel. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.